Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu não sei se vocês já se colocaram no meu lugar ou já se colocaram no lugar de qualquer jornalista, qualquer produtor de conteúdo, mas quando você tem uma troca de técnico você precisa se readaptar, readaptar sua produção, entender padrões. O futebol e a produção de conteúdo relacionado ao futebol ela é uma eterna busca por padrões, sabe? A gente vê alguns detalhes acontecendo de maneira repetitiva e tenta entender porque acontece com a intenção disso acontecer. E nos últimos dois jogos, que eu acho que podem ser considerados os jogos dessa era Luiz Felipe Scolari, dessa era Filipão Atlético, contra o Ceará ele só estava observando, estava lá do Camarote acho que o mais que comandou o time foi o Wesley, mas eu tenho certeza que uma conversa deve ter existido e principalmente contra o Tocantinópolis, a gente teve um padrão, eu não acho que foi coincidência inclusive eu não acredito em coincidências no jogo, que foram dois gols dentro da área de laterais. Vamos relembrar mais ou menos como ocorreu? Mandar um salve primeiro para os nossos patrocinadores relembrando que você botando esse códigozinho ali no site da KTO, você tem direito a 20% de bônus no primeiro depósito, então aproveita, um salve para a evolução pisos, para a United Gym e vamos relembrar os lances, né? Lance contra o Tocantinópolis, vamos pausando agradecer ao Atlético inclusive por proporcionar essa oportunidade da gente usar os lances o lance começa com o Kelvin no lado direito, já no campo ofensivo. O Kelvin ele levanta a cabeça e já entende para onde ele vai dar o passe. Detalhe, seria um lance num jogo de uma competitividade maior que ele já teria sido pressionado, então o Kelvin ele precisa acelerar um pouquinho esse nível de ação dele, não adianta você olhar, parar, prestar atenção uma, duas, três vezes e assim, vai ser pressionado, vai ser desarmado, então acelerar um pouquinho mais esse jogo. Mas encontrou o passe bem ali no Pedro Rocha, deu certo, sabe? Pedro Rocha consegue se livrar da marcação, entra na área, acaba desarmado e quem está lá para finalizar, quem faz uma leitura muito boa da jogada? Porque o primeiro, o Kelvin, ele vai para o lado, se a gente perceber aqui primeiro o Kelvin, ele dá o passe e ele passa na profundidade, algo que o Kelvin faz muito bom que é o corredor, ele vai para lá, mas como ele entende o desenrolar da jogada de maneira muito inteligente, o Kelvin ele volta, se posiciona, a bola acaba sobrando para ele o Kelvin faz o gol, é muito festejado, não vive uma fase tão boa, entendimento muito legal ali do Kelvin naquele momento. Agora a gente vai ver contra o Ceará, gol de Abner Vinícius, gol que deu essa vitória que dá mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro, dá mais tranquilidade para o trabalho do Filipão, vamos ver mais ou menos o que aconteceu. O lance começa com o Vitinho aqui, mas quem dá essa bola no Vitinho é o próprio Abner, então interessante, os dois gols que foram de laterais, eles começaram com os próprios laterais. A gente já analisou esse gol, o Vitinho tenta uma vez, a bola volta para ele, o Vitinho de maneira muito inteligente, ele busca outra alternativa no outro lado, numa zona mais vazia, numa zona de menos pressão, a bola chega no Canóbio, outra passagem perfeita do Matheus Fernandes e o Abner, nesse momento aqui, quando todo mundo vai atacar a bola, ele espera, ele sabe que a bola pode sobrar, então mais uma vez, o posicionamento sendo fundamental para a decisão do lance. O Kelvin, ele entendeu que a jogada não ia para o fundo e que ele poderia ajudar mais por dentro. O Abner entende que ele não precisava afundar junto com todos os outros que se a bola sobrasse, alguém precisaria botar no gol, e foi isso que ele fez. Beleza, e o gol do Abner. Show? Aí é o seguinte, rapaziada, eu já estou vendo muita gente nas redes sociais reclamando, ah, mas o Atlético vai com três zagueiros, o Atlético vai com três zagueiros, três volantes, sabe, já implicando com o Filipão, primeiro de tudo, óbvio, mano, era óbvio que o Filipão ia partir desse jogo, tá ligado? Ninguém tem dúvida que o Filipão, ele ia fazer as coisas por esse caminho. Não tem problema nenhum, mano, você jogar com três volantes. A parada é a seguinte, você tem que compensar ofensivamente. O time, ele costuma atacar ali com seis, sete jogadores. Um time jogando com meia, ele ataca com os dois laterais, ele prende um volante, libera outro, taca com meia e com volante, os dois laterais e três atacantes, sete jogadores basicamente. O que vai acontecer? O Atlético vai atacar com dois volantes, ao invés de um só, dois volantes, mas não significa que o ataque do Atlético seja ruim, os três jogadores de frente e os dois laterais com mais protagonismo. Esses gols já mostram uma tensão diferente dada por Luiz Felipe Escolari aos laterais. Em vários momentos do trabalho do Alberto Valentim, onde os laterais eram muito subaproveitados, você via o Abner de terceiro zagueiro, você via o Marcinho quase que de volante, ou até mesmo o Kelvin com uma liberdade um pouquinho diferente, sabe? Com o Carilho eu também não sentia esses laterais protagonistas. Tem até um vídeo do canal, se eu procurar aqui eu posso achar, um vídeo do ano passado falando que Abner e Kelvin, eles poderiam fazer o Atlético ser o clube que mais conta com os laterais, tá ligado? Então, não foi só uma vez não, acho que esse vídeo aqui, Kelvin e Eric, Kelvin e Eric e Abner jogaram muito na estreia da Sul-Americana, falando sobre o jogo contra o Alcaz. Quem pesquisar aí, Kelvin e Abner vão achar alguns vídeos. Tem alguns vídeos do Kelvin, mano. Vocês acham que eu sou o hater maior do Kelvin? Eu não sou, mano, o hater maior do Kelvin. Posso até ser, mano, eu sou chato com ele. A realidade é que o Kelvin me faz ser incoerente, Kelvin me faz ser chato, mas eu torço muito pro sucesso desse moleque. Quero ver esse moleque voando, como foi no jogo contra o Tô. Continuar pra dizer que o Kelvin entra bem contra o Ceará também. O Abner já consegue ser mais constante. O meu grande ponto, que eu já repeti milhares de vezes, é o seguinte, o Kelvin, ele entrega muito contra times de nível inferior. Já o Abner, ele consegue entregar mais e melhor contra times melhores. Se o Kelvin conseguir subir esse nível dele, principalmente adversário, eu acho que a gente vai ver o moleque entregando, entregando bastante, assim, como um dos laterais, que o Brasil pode revelar com potencial, mano, mas aí só depende dele também. Agora vamos ver estatisticamente, assim, como aconteceu esse protagonismo. Isso aqui é uma ferramenta do site do Footstats, onde eles fazem o mapa de ação. O que é o mapa de ação? É basicamente onde os jogadores encostaram na bola, tocaram na bola, deram passe. Então, você vê, de um lado, um Abner usando muito corredor, mas mais dividido, até porque o jogo contra o Ceará, você precisou mais de ações defensivas, mas um Abner também muito influente nessa saída de bola, mas chegando mais à frente também. E o Kelvin também aproveitando bastante esse corredor, sendo bastante influente, vindo até um pouquinho mais pra dentro do que o Kelvin, ele costuma fazer, sabe? Então, a gente vê que o corredor tá sendo preenchido, tanto por Kelvin quanto por Abner. Então, mais um volante pode ser os dois atacando juntos, sabe? Algo que não costuma acontecer quando o Filipão utiliza um meio. Mas a partir do momento que você dá o protagonismo pra esses dois, quem sabe você não pode compensar, porque são dois laterais criativos, são dois laterais que chegam bem, tem essa característica bem ofensiva. A gente não tá botando um, sei lá, um tinga do Fortaleza pra subir, que é quase que um zagueiro. A gente tá botando dois jogadores que podem virar pontos, assim, sabe? E um detalhe, presta atenção no mapa de ação do Abner contra o Ceará, já nessa gestão Filipão. E olha contra o Galo, né, gestão Carilho. Olha como sobe menos. Olha como tem menos presença ofensiva. Então, muita gente falava, ah, o Abner é covarde, não sobe. Gente, tudo é orientação do treinador. Tudo é o treinador que entende. Puta, esse moleque vai fazer bem isso, esse moleque vai fazer bem aquilo. Então, o Abner, em vários momentos, ele foi preso com liberdade. Chegou mais na frente, agradou mais a torcida. Mas a gente também tem que entender o que eu falei. Os padrões, a intenção do treinador. Não adianta a gente olhar o jogo só com nossa ótica. Beleza, andeu pra ver ali os dois atacando bastante. Aí tem os números, né, os famosos números. Contra o Ceará, o Abner fez um gol, duas assistências pra finalização, duas finalizações. deu 35 passes certos e nove errados. Foi o jogador que mais ficou com a bola contra a equipe do Ceará. Foram dois desarmes e um cruzamento certo. Já o Kelvin contra o Tocantinópolis, um adversário de nível menor, mas eu também não quero desmerecer a atuação do Kelvin. Foi um gol, assim como o Abner, uma assistência, uma finalização. 36 passes certos e um errado. Número belíssimo, três desarmes e dois cruzamentos errados e um cruzamento certo. Então, assim, gente, são dois jogadores muito jovens. São dois jogadores muito jovens. São dois jogadores que podem dar um retorno técnico e um retorno financeiro pro Atlético de um nível muito alto, tá ligado? De um nível muito alto. E, assim, pensando propriamente dito no jogo contra o Fluminense, que a gente deve ter um esquema de três volantes, é simples compensação. Bota laterais que apoiam mais, fecha um pouquinho mais o meio, se protege por dentro, ataca pelos lados. Você vê laterais aí em boa fase, você vê um treinador buscando essa boa fase dos laterais também, sabe? Então, é... Vambora, vambora. Acho que é entender o que acontece em campo. E eu vejo um crescimento desses dois nomes ofensivamente, sabe? Acho que agregavam de outra maneira, mas crescer nesse último terço é importante pra um Atlético que precisa ser mais eficiente. Pra um Atlético, por exemplo, tem nos seus pontos jogadores que ainda não participaram de gols. Então, bora pra cima. Bora pra cima que é nóis. Forte abraço. Valeu, valeu.